E aí galera do canal Mago Fix, hoje eu vou estar falando sobre um tema polêmico aqui, sobre a testosterona a longo prazo, né? É, o que acontece aí com o seu corpo depois de 2 anos, 2 anos e meio, usando a testosterona 1ml, TRT sem parar. Primeiramente vou expandir a dorsal aqui pra vocês. Tá doido, hein? Tô quase num triângulo humano, maluco. Agora lá, bora lá. Já deixa o like no vídeo, deixa o seu comentário. Galera, quem quer acompanhar as paradinhas, descrição do vídeo vocês vão estar encontrando tudo. E esse vídeo tenta demonstrar minha experiência com o uso a longo prazo pra vocês. Galera, a verdade é que depois de um ano usando 1ml, seu corpo para de responder. Ele começa a manter, segurar os ganhos. Você não vai ter mais benefício quase que nenhum. Você só vai segurar o que você já tem. Se você tá trabalhando ganhos antes, você vai segurar aqueles ganhos. Você não vai ter logo de ganho depois de um ano usando 1ml. Então o seu corpo meio que vai pedir um pouco mais. Seja que você aumente pra 2ml na semana, ou 3. Então você vai ter escolhas. Ou parar de usar, ou aumentar pra 2ml ou 3 pra voltar a ter resultados. Ou fazer um ciclo. Porque no Lasting Cruise, 1ml a longo prazo passa a não ser mais um ciclo. Passa a ser um comum. Então o seu estado basal de 1ml não vai estar dando resultados satisfatórios. Porque o seu corpo se acostuma com aquilo. Então o que eu recomendo? Não sei. Vai ir de pessoa pra pessoa. Eu não recomendo nada. Vai depender da sua opinião e da sua vida. E do momento que você tá na sua vida pra escolher. Se você quer... Ah, isso aqui na minha cara é tratamento pra espinho, tá? Então me pergunta nada não. Que é isso aí. Galera, lembrando que eu dou consultoria. Link na descrição também. Um dos primeiros links. É só clicar e me chamar no Whatsapp. E vamos lá. Eu acho que dá pra manter 1ml de boa por muito tempo? Dá. Porém, se você tirar 1ml, você vai perder massa magra. Porque o seu corpo precisa da Calter Chosterone pra manter sua massa magra. Então se você quiser manter, você vai ter que ficar em 1ml. Se você não quiser perder tudo, 1ml. Se você quiser aumentar de tamanho ainda mais depois de 1 ano ou 2 anos, você vai ter que fazer um ciclo durante o Lasting Cruise. E é nesse momento que você vai ter que escolher. Aumentar a dosagem ou usar coisas novas. No momento que eu tô, eu fiquei muito tempo usando 1ml. Então meu corpo não tá respondendo. Só tá se mantendo. Onde eu tô? Então basicamente, eu fiquei doente. Perdi meu shape. Fiquei sem treinar vários dias. Fiquei tomando medicação forte. Então a academia é um esporte completamente injusto e babaca. Você malha 5 anos. Você para de treinar por 30 dias. Parece que você fica um lixo. Parece que você nunca visitou a academia na vida. Parece que tudo que você fez foi em vão. Mas é, é bobeira. Logo, logo volta. Quando tu começa a treinar de novo, forte. Você vê que o corpo vai respondendo e vai voltando tudo ao seu devido lugar. Então o que eu quero dizer com isso, galera? Não é tão simples assim você ficar fazendo TRT sem acompanhamento de alguém. Então, caso você fique no acompanhamento, eu dou esse acompanhamento. Porque eu já fiz tudo em mim. Já vi pessoas fazendo. Já conheço muita gente que fez e faz. Já li todos os livros sobre isso. Então, cara. É, não sei até que ponto vai valer a pena pra você 1ml por semana. Porque realmente, você vai parar de ter resultados. Quando chegar 1 ano, 2 anos. Então, você vai ver seu corpo ficando igual. Você vai estar aplicando e seu corpo vai continuar igual. Só vai ter o benefício de que você não vai perder aquilo que você já tem. Se você voltasse pro natural, talvez você perdesse aquilo que você conseguiu ganhar. Porque pra manter, sei lá, 100kg seco, 1ml de testosterona ajuda. Agora, com a testosterona que a gente produz, é um vídeo de você não conseguir segurar tudo aquilo. É bom, cara. Usar, porém é chato. Ficar se aplicando toda semana. Então, todo mundo que tá se aplicando e que me entende, Sabe que uma hora ou outra a gente vai na igreja e iniciar a aplicação. Então, vai ter semana que era pra gente fazer e a gente não dá o shot. Então, a gente vai adiando. Eu já fiquei 3 semanas sem dar shot, 4. Então, a gente fica desprecente com o tempo, né? A gente acha que não vai dar errado. Mas sim, até para da densidade, na força, na libido. Até para em tudo. Porque a gente tá mexendo na nossa carga hormonal. Querendo ou não, é uma das coisas mais importantes para o nosso ganho na academia. Depois do treino e da alimentação. Então, galera, esse vídeo é bem curto. É o meu relato. Pra eu, que já uso há um tempo, né? Eu gosto. Eu gosto. Pra mim vale a pena. Não me vejo sem. Mudou muito a minha qualidade de vida pra melhor. Sou um cara que me sinto muito mais feliz usando. Eu transcendi. Agora que eu uso, eu tenho mais energia, mais força, mais libido. Mais tudo. Não me vejo aquele bosta de antes que tinha uma libido comum. Eu só me vejo como um super natural, um super humano. Com uma libido estratosférica que eu posso rasgar pessoas ao meio com o meu pinto. Então, esse é meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. E pessoas não. Só a minha namorada, porque eu amo ela muito. Beijinho.